Eu sou o Harry Potter, o mais legal de todos. Vai, deixa eu ver como é que você sobe rápido. Não? Aqui, aqui, ó. Deixa eu descer primeiramente. Você está vendo? Estou. Vai. Vou começar a subir. Filha da p***! Vou vir a pescar, irmãozinho. Fica de pescada, meu irmão. Vou pescada, meu irmão. Vai cair de novo, besta! Vai lá! Não, 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 não. Se joga então, vai! Me joga! Ai, estou fazendo a boca com o baú. Ai, ele vai ter um filhinho. Peraí, peraí, deixa eu filmar isso. Salve, rapaziada do canal 1. Pega no meu baú. Ai, meu Deus, eu peguei uma madeira. Estou fazendo a boca com o baú. Vai nascer um baúzinho, meu irmão. Vai, Anny. Vai, Anny. Vai, Anny. Vai, Anny. Vai, Anny. É o seu baúzinho. É o seu filho. É o meu filho, meu irmão. Vai, Anny. Vai, Anny. Ai, meu Deus, o seu filho. Você jogou ele no chão? Abre game! 15, 14, 13, 10, 12, 11, 9, 8, 8, 11, 8, 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 8. Chegamos na caverna, meu irmão. Chegamos na caverna? Chegamos na caverna. Chegamos na caverna. É, gente. O ângulo que fica essa porra, velho. É... E aí? Mano, fica muito ruim a câmera do Minecraft, velho. Pronto, tamo de volta. Realidade normal. Realidade normal. Uau. Uau. A gente é muito bom agora, cara. Temos pedra. Só falta o cachimbo. Ha! Ah! 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 Ai meu Deus! Eu vou te dizer pra mudar a sua vida. Ah, você já tá com a picarita de pedra? Já tô com a picarita de pedra. Então não vai mudar a sua vida não. Hahahaha! Desculpa, achei que... O que aconteceu? O que que cê tá fazendo aí? Vai! Ué! Aaaaay! Nooo! Tá bem! Tá bem! Vai! Dentro da nossa madeira! Mano, isso não é brincadeira do cara, mano. Vai dar nem tempo. Vai dar nem tempo do nosso cérebro. Ai cara, vai. Ai, a cogum vaca! A cogum vaca, vai ali pra dentro, cogum vaca. com vaca assim, deixa eu colocar o negócio pra ela subir vai lá que você consegue, vai, isso vai, ó, sobe ali ordenhada, tirou, ah, é maravilhoso quem que você é? eu sou o Vardemote, eu sou o Harry Potter, ó o mais legal de todos é... é... é, telepórtio telepórtio, ai, perdi minha farinha aqui, vem cá de leve ouça ai, f***, vem cá de leve ouça, leve ouça a vaca quer raba, ai meu meu Deus do céu, você me bateu a vaca quer raba, a vaca quer raba, a vaca quer raba ai, virou duelo de espadas vem, vem vacilão vem vacilão, vem vacilão eu sou anarquista, igual no clube da luta anarcas eu sou monarcas, monarcas cadê você, p*** agora rock balboa, rock balboa ah, ah, ah procurando nemo, procurando nemo não vejo ele em nenhum lugar f*** eu, onde será? eu sou o Posseidão, ai não ai, eu vou morrer eu vou morrer de dano tchau ai, me mato ai meu Deus, me ajude eu te ajudo, te ajudo, segura tua mão aqui, vai vai na p*** vai não, eu to caindo deixa eu ver como você sobe rápido deixa eu descer primeiramente cê ta vendo? to vai filha da p*** ai fui traido pelo meu pai ai ai cara, que que cê ta? to fumando vape muito bom mesmo, esse é maravilhoso é juicy de e cê ta com fome? eu to um pouquinho ó, a gente vai fazer o review de ensopado de coco vaca vamo lá ae cheers, cheers cheers ai que delicia, tava com gosto de b***a eu acho que bateu a sopa, acho que bateu a sopa galera calma Alivventura, calma Alivventura ta vindo muita madeira pera ai meu irmão eu sou anão tu virou muito anão, você ta muito pequenininho meu irmão vai vir a pescar irmãozinho fica de pescar meu irmão, vou pescar meu irmão vou pescar meu irmão caralho, drogas aqui a gente trabalha do jeito correto, ta ligado? ai caralho ai, não, ta p*** ele vem com coisa pra não queimar no sol ainda, olha olha isso, e eu to aqui craftando como é que puxa? ai, é do mesmo jeito de abrir o balde o mesmo jeito de abrir o balde não nasceu um ovo é bom né que não tenha nascido um ovo geralmente nasce um pinto você quer ver um pinto? saço foi do seu ai eu peguei um pofofiche caralho ai, não é esse o nome dele, é João Elias João Elias, beleza, o próximo vai ser Lucas ai nasceu um pinto menor ele se matou ai, ai ta na minha cabeça nasceu uma arvore, eita p***a, como é que faz pra usar p***a? é por causa que isso dai também tem que ver que isso daqui é... ai, a gente pode escalar ali ventura meu deus eu quebrei tudo mas pode escalar agora, ai quebrei a perna aqui 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 ali, você confia em mim? confia em mim? não meu deus vai dar uma b**** por que que não coloca coisa ai atrás antes de quebrar isso ai? ai meu deus, você ta com item pelo menos? não to com item, ai eu vou precisar de outro ele caiu, nem f***a que ele caiu me da o seu ai vai não não droga ele saiu ali, ali volta aqui oi, oi oi amigo, oi amigo o cara ta escalando ta chegando, vem pra ca, vem pra agua tomar banho da pra construir por debaixo muito tranquilo agora vamos embora a não tem problema essa arvore é o meu dilema o que cê ta fazendo? o que cê ta fazendo? ai meu deus, ele ta comendo arvore esse cara ta comendo arvore não to, eu tava aqui vendo meus cards de novo do yugio, coelhos! olha que legal vamos morrer todos de novo, eles ficam pulando não é culpa nossa, olha lá não, o coelho nunca sobrevive nessa f***a desse one block aqui mano olha lá, do nada ele tem uma vida e daqui a pouco ele não tem mais Olha lá, eita, pô, eita, eita, galera Tem três com ele, menor Era só guardar dois ali Eita, galera, olha o cara ali, menor Olha o cara ali, menor Calma que eu ajudo ele Viva o monarque Viva o monarquismo Olha, tinha três, né? É, um eu joguei fora E o outro? Agora o outro acho que se matou, mano Porra, esses bichos suicidas também é foda, menor Fico se matando Olha, ele fica pulando, ó Vai cair de novo Vai cair de novo, besta Vai lá, se joga, então Não, 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 cai Se joga, então, vai Vai, vai, vai lá, se joga, vai Vai Ali Se joga Ele se jogou, Ali Ele se jogou mesmo O zumbi me batendo, ele se jogando, você pegando um machado na mão Meu amigo, tudo muito lindo, mano Ai, aranha, tem duas Arana, arana Tem duas aranama Pega a outra, pega a outra Arana Vem, vem aqui, vem aqui Vem aqui Olha a plateia Ê, saúde, hein, Alventura Saúde Alguém espirrou? Não Então não fala saúde, viado Não posso mais desejar saúde pros bichos, porra Não, saúde Aqui, ó Aí, ó Aí, ó Tem mais área pra plantar árvore, menino Ó, Sol Aplaude Eu tenho penas de quem tem penas Eu tenho penas Penas a gente tem de... Ah, mano É aquela coisa Ah, Creeper Não fica se preocupando não, gente A gente tá aqui pra salvar vocês E depois fazer vocês reproduzirem e virar carne É, eu ganhei uma torta que tá escrito Me coma Eu tô ficando gigante É, tu não consegue ver, mas eu tô gigante Tá tudo pequenininho Meu Deus, como é que eu volto ao normal agora, menino? Isso é coisa que tu ganha no VR É normal do VR, não é do mapa Ah, voltei ao normal Esse bagulho aí não tá te fazendo legal, pô Esse bagulho aí não tá certo Tô entrando aqui debaixo Ah, caí Tô indo aí, bicho besteira Tô aqui debaixo Vai Você já tá embaixo? Cadê você? Vem me ver Vou descer aí, vou descer aí, vou descer aí Cadê, cadê? Ai, meu Deus Ai, meu Deus É o Osman É o Osman Oi, primo Cadê tu, peraí? Oi, primo Você tá meio baixo Oi, mano Oi Oi Fake Ali, os reis do Skyblock Olha eles aí Não Jorge, o rei da floresta Ali, fake, os reis do Skyblock Olha eles dois Não Sempre se repete Ali, ventura caindo E seu fake brilhando Olha lá quem vai subindo na árvore Vai, sobe Sobe, vai Deita aí de novo Não, fica do jeito que você tava De algum jeito você tava deitado aqui, velho Aí, vem aqui, vem aqui, vem aqui Deixa eu te fazer uma casa Se você gostou desse vídeo Deixa like no canal E se inscreve no vídeo Umbigo 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 Especial, trazendo uns mil umbigos Não acredito que você falou isso Cadê? Cadê o especial? Lalo Cadê o especial? Lalo Lalo Ai, meu Deus Tchau 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 Tchau